Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ocultando de dentro do seu Instagram aquelas palavras, aqueles vídeos ou então até mesmo aquelas publicações que são postadas lá dentro do Instagram e você não quer mais estar vendo e o que é que você vai fazer? Vai vir até o seu Instagram, em seguida você vai vir até aqui o seu perfil, aperta nas três barrinhas do lado direito superior vem até em configurações e privacidade após isso você procura aqui dentro pela função que vai ter de palavras ocultas em seguida vai ter gerenciar palavras e frases personalizadas você aperta nessa função, a partir desse momento vai ter aqui toque para ver classificação você aperta no local que tem adicionar palavras separadas por vírgulas vou colocar aqui BBB e em seguida coloco adicionar pronto, a partir desse momento eu não estará mais vendo nenhuma publicação que seja relacionada ao BBB aqui dentro da minha conta do meu Instagram então é uma configuração bem básica de você fazer dentro da sua conta sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal se não for inscrito ainda, se inscreve aí ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal e aí Então, vamos lá.